Música Você costuma se apresentar ao vivo? Então, eu assim, no caso... Como é que é a tua vida? A minha vida, então, como eu te falei, né, como você mesmo tem assim várias fontes, né, de ataque, eu tenho meu estúdio, o estúdio Cakewalking, onde eu produzo artistas, né, eu estava falando para você agora do Mário Bortolotto, que eu produzi os CDs, né, do Saco de Ratos, produzo artistas de MPB, de rock, isso no meu estúdio. No seu estúdio. E aí eu trabalho muito com o Sideman, que, né, para quem não conhece a expressão, o Sideman, o homem que fica do lado, é o que acompanha artistas, né, que é uma outra arte, onde você tem que saber fazer a coisa na hora certa, você tem que, né... Criar as condições para o cara se exibir da melhor forma possível. Isso, entrar no mundo dele, né. Então, eu acompanho artistas, já trabalhei com o André Cristóvão, o ícone do blues, fiz shows com o Temptations, quando vieram aqui na Virada Cultural. Temptations, ah! Eu fiz vários shows com o Roberto Menescal e ela, né, em conjuntos. E agora eu estou atacando, né, do projeto solo, já que há 20 anos que eu fazia parte da Irmandade do Blues, que é um grande nome do blues rock nacional. Mas, assim, realmente eu precisava expandir mais, entendeu? Eu tinha muitas coisas para colocar e dentro de um trabalho só não tem como você fazer isso. Então, assim, eu achei que eu não conseguiria fazer tudo, né, então eu resolvi deixar a banda seguir o caminho dela, tá lá, firme e forte. Firme e forte. E aí agora eu estou... E você é firme e forte no seu time. É, fiz muitos shows com a Irmandade, foram mais de 700, né, em festivais, pelo Brasil todo. O CD está disponível? As pessoas encontram como? Então, sabe que hoje CD é uma coisa para a gente divulgar. Divulgar, é mais um cartão de visita, né? Exatamente. Como eu trabalho muito no meio musical, o que acontece? Aí apareceu essa coisa do download, né? Também já não está rolando mais, viu, Atílio? É, muitos grandes artistas falam, a gente não vende mais com download. Agora, o segredo do mercado, fica a dica aí para os músicos, é o que se chama de streaming. Streaming. Isso, que é o Spotify, Deezer, são sites onde você escolhe. Escolhe. E aí você toca, monta a sua rádio. E através das execuções é que você acaba ganhando. Ganhando. Então, todas as minhas músicas, todas, inclusive do Concerto de Cura, estou num site. Então, para facilitar para o pessoal, é o número 1, em inglês, One, junto com RPM. Quase uma propaganda da BAM. É, OneRPM. Então, o site é www.onerpm.com. .com. Aí, barra, Edu Gomes. Edu Gomes. Ou, Concerto de Cura. Concerto de Cura. Aí lá tem tudo, todas as dicas, o release, a história. Uma maravilha, né? Legal. Vamos encerrar com qual? Agora eu vou fazer uma música do Imo, que se chama Quando Eu For. Quando Eu For. Quando Eu For. É a penúltima, que é a faixa 9 do CD. Essa eu uso uma outra afinação. Uma outra afinação. É, é a afinação normal, só que com apenas o Misão, que a gente chama. Misão? É, o Misão. Misão. Tipo o Misão. Mi Grandão. Que agora seria o Mi. É, a última. Baita Mi. Edu, foi um prazer, curso a curso. Bom, uma grande honra, agradeço aí, esse espaço é maravilhoso. Vamos ver aqui, como é que chama? Ou Quando Eu For. Quando Eu For. Quando Eu For. A gente tem reprise de sábado para domingo, uma hora da manhã, e voltamos quinta-feira que vem, vamos terminando com o Edu Gomes. Terminando bem. A gente tem reprise de sábado para domingo, uma hora da manhã, e voltamos para domingo, uma hora da manhã, e voltamos para domingo, uma hora da manhã, e voltamos para domingo, uma hora da manhã. Obrigado.